E a gente está iniciando essa avaliação, a gente já gostaria de agradecer o Geo Veículos. Eles emprestaram essa nave para a gente estar fazendo essa avaliação. Ele está custando R$ 67.900. O contato do Geo vai estar aqui na descrição, mas assista o vídeo inteiro. O Jetta começou a ser produzido em 1979, mas só chegou no Brasil exportado em 1999. Mas vamos lá para a sua frente. Olha que capo bonito, ele tem um vinco na lateral, seus faróis também de duplo refletor, a sua grade no black piano. O cara colocou essa fitinha vermelha aqui, que ficou muito bonito também, com esses detalhes em cromado. O logo da montadora no meio, ficou show de bola. Ela tem sensores de estacionamento também, abaixo temos faróis de neblinha. Abrindo seu capuz, já vemos de cara uma manta acústica. Ele não possui braço pantográfico. Caramba, a Volkswagen podia ter apanhado, né? Mas, enfim. Esse motor aqui é o 2.0 Flex, com 120 cavalos no etanol e 116 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.000 giros e um torque máximo de 18,4. Enfim, não é o TSI, mas é top também, hein? Essa é a sexta geração, chegou em 2011, aqui no Brasil. Mas vamos lá que lateral sensacional esse Jetta tem, se é louco. Ele não tem friso, mas as maçanetas e o retrovisor é na cor do veículo. A setinha também já é embutida. E sem contar que ele tem teto solar ali também, que isso deixou o carro lindo demais. E as suas rodas, então, aro 17, se é louco, sem comentários. A sua traseira, então, olha que linda. Ele possui o desembaçador ali no vidro, o brake light. A sua interna, então, se é louco, caramelo lá dentro. Estou para ver daqui, olha. Apaixonante. A tampa traseira, olha, muito bonita, com o logo da montadora no meio. Ali a motorização 2.0. Aqui o nome Jetta. As suas lanternas, lindas, olha, de apaixonar. Os sensores de estacionamento no para-choque e com refletores ali, olha. Sem comentários. Vamos ver agora a sua ficha técnica, começando com o seu consumo no álcool e na cidade, que é de 6,1 e na rodovia, 7,8. Já na gasolina e na cidade, é de 8,8 e na rodovia, 10,8. O de 0 a 100, ele faz em 11,1 segundos e a velocidade final, 198 km por hora. Começando agora os pontos positivos, com o que é sensacional desse carro, que é o seu infotenimento. Ele conta com computador de bordo, que marca temperatura externa, temperatura do motor ele tem também, ele marca, conta giros. E o seu rádio também é MP3, Bluetooth, conexão USB, enfim, ele tem muitas coisas. Outro ponto é a parte de segurança, que é muito invejável desse Jetta. Ele conta com freio disco nas quatro rodas, ABS, airbags frontais, laterais, encosto de cabeça, cinto de três pontos para todo mundo, isofix, controle de tração, sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro, fora várias outras coisas nessa parte de segurança. O câmbio desse Jetta também é muito bom. As trocas de marchas são bem suaves. O motor é muito robusto, silencioso, difícil de dar problemas, mas uma coisa que muitas pessoas reclamam é o seu desempenho, Miguel. Isso mesmo, porque esse aqui é um motor 2.0, com 120 cavalos apenas. O meu carro é 1.8 e tem 138 cavalos. Então, muita gente fala que é ruimzinho, que o TSI é muito melhor. Mas isso também vai de gosto, sei lá, eu achei muito bom. O Amaril dirigiu e falou, é, Amaril, não é bom ou não? Não, o carro é bom, é gostoso, cara. É que o problema é que muitas pessoas querem que seja um carro de corrida, entendeu? Então, para a proposta do carro, está ótimo. E já colocando também a faixa de preço, né, Miguel? Isso mesmo, é um carro muito barato, porque é um carro sedã, estiloso, então vai valer muito a pena. Eu sou um cara chato, né? Muito chato, muito chato. Então é o seguinte, meu amigo, eu gosto de rodar na cidade, na rodovia, com o carro silencioso. E esse Jetta ia ser perfeito para mim, porque o isolamento acústico dele é incrível. Você não vai escutar barulhos vindos do motor, quase, né? Não vai escutar quase barulhos vindos do motor, rodar dos pneus, barulhos externos, realmente muito bom. Outra coisa também é muito boa, aleluia, irmão, glória a Deus, aleluia, que carro da Volkswagen é o primeiro carro que nem faz, não, fora o Golfo, mentira. Que o acabamento é perfeito e não gera tantos ruídos, igual muita gente reclama que os carros da Volkswagen fazem. Outra coisa também é muito boa, que é um carro sedã, é a sua estabilidade. Cara, você vai poder fazer curvas a 200 por hora, assim, a milhão. Mentira, não faz isso não, né? Não, 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 está tirando. É, mentira, mentira. Mas, é muito bom. Se tem muitas pessoas que reclamam do desempenho do Jetta em comparação com os concorrentes Corolla, Civic, Cruze, meu amigo, na parte do porta-malas, ele dá banho nesses carros, 510 litros. É grande, mano? Isso é, louco, é grande demais. Olha aí, vai caber eu lá dentro, minha cadeira e mais uma periguete. Vocês aí, deu com uma periguete, fica top. O acabamento ali em cima, muito bom também. A única coisa que eu não gosto é desses braços aqui, ó. Podia ser uns braços pantográficos, enfim. Ajuda a nós, Volkswagen. Tem a soleira aqui também, muito boa para não arriscar o carro. Tem porta-objetos, tanto ali como ali, ó. Cadê a iluminação? Tem uma iluminação de LED aqui, ó, está vendo? Aqui você puxa, se você quiser que deite o banco do passageiro ali para caber mais coisas, vai ficar bem legal. Mostra aí, mano. Olha lá, o step também não é aquele step de bicicleta. Enfim, é um porta-malas que não deixa a desejar, hein? Vamos lá agora para os pontos negativos, começando com um que sempre vai ter essa reclamação. Com um carro 1.8, 2.0, 2.3, puta merda, né, gente? Parte de consumo. Só que é o seguinte, na rodovia o consumo dele é até bom, mas é na cidade o problema. E outra coisa também que muita gente chata reclama aí, ó, é do seu motor e do seu desempenho. Mas, cara, eu não vou reclamar, não. E se você tiver um também reclamar, é porque você não gosta do carro, porque você é louco. É um carro muito bom. Se a gente falou que ele está numa faixa de preço boa para você comprar, o duro, meu irmão, é você manter, né? Mas muita gente reclama que o seguro desse carro aqui é caro, por volta dos 3 mil reais. Você é louco, um carro desse aqui começa a pagar até 5 mil reais. Outra coisa também que muita gente reclama, que dói um pouquinho no bolso, é só as peças que são bem caras. Mas é o seguinte, ele já foi mais de 80 mil reais e o carro, o valor dele, tende a baixar. O das peças, não. Mas então você só compra se você aguentar manter, hein? Então, meu amigo, essa foi a avaliação desse Jetta 2.0, lindo demais. Meus amigos, desculpe qualquer coisa se ficou muito acelerado o vídeo. É porque o carro já está vendido, só estamos esperando a pessoa vir buscar e levar ele. E a parte 2, que vai ser a parte interna desse carro, vai estar aqui no comentário daqui a dois dias. E se você gostou dessa avaliação da parte externa, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações e a gente se encontra em um próximo vídeo.